E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o operador condicional. O operador condicional talvez seja o operador mais importante e que mais cai em concursos e provas de raciocínio lógico-matemático. Se você se interessa por esses assuntos e quer aprender mais sobre raciocínio lógico-matemático, continue no vídeo depois da vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. O sentido dele é o sentido SE, o IF, porque em inglês é até chamado de IF. E ele é muito importante para a lógica e para a própria programação de computadores, porque para quem já programou, toda linguagem de programação tem uma palavra-chave associada ao IF. Normalmente é o próprio IF mesmo. E o condicional, esse operador condicional, ele transmite a ideia de condição. O símbolo dele é uma setinha para um lado, ele tem uma setinha e a setinha vai para um lado. E no português a gente costuma chamar de SE, P, ENTÃO, Q. É o SE, ENTÃO. Ele é um operador binário, porque ele tem o antecedente, que seria o P, e o consequente, que a gente chama de Q. Então, P implica em Q, ou SE, P, ENTÃO, Q. Esse P é o antecedente, porque vem antes, e o Q é o consequente, porque vem depois. Obviamente, a gente pode trocar e colocar Q implica em P, não teria problema. Mas nos livros a gente sempre começa com P e depois eu uso Q. E a tabela é verdade dele? Então, imagina o seguinte, eu tenho a proposição, SE CHOVER, EU VOU AO CINEMA. Então, o P vai ser CHOVEU, SE CHOVER, e o Q é IR AO CINEMA. E NÃO CHOVEU, E EU NÃO FUI AO CINEMA. EU MENTI? NÃO, NÃO, NÃO FALER, SE CHOVER, EU VOU AO CINEMA. NÃO CHOVEU, EU NÃO FUI AO CINEMA. Então, isso vai ser uma verdade. No segundo caso, SE CHOVER, EU VOU AO CINEMA. O P foi falso, quer dizer, não choveu, mas eu fui ao cinema. Aí eu pergunto, isso é falso? Normalmente, os alunos pensam, é, pessoal, o senhor falou que se chover, eu vou ao cinema, e não choveu e eu fui ao cinema, então o senhor mentiu. NÃO, EU NÃO MENTI. Porque eu só mentiria se eu falasse, eu só vou ao cinema se choveu. Mas eu não falei que eu só vou ao cinema se choveu. Eu falei que se chover, eu vou. Mas se não chover, também posso ir, mas se chover, com certeza eu vou. Então, choveu e eu fui. Tá bom, eu não menti. Então, isso também é uma verdade. E quando que eu minto? É o próximo caso. Por exemplo, eu falo, se chover, eu vou ao cinema. E choveu, o P é verdadeiro, quer dizer, choveu, e eu não fui ao cinema. Aí eu menti, porque eu falei, ó, se chover, eu vou ao cinema, e choveu, eu não fui. Então, eu menti. Então, nesse caso, vai ser falso. E no último caso, vai ser verdadeiro. Se chover, eu for ao cinema, choveu, eu fui ao cinema. Tudo bem, é verdadeiro. Então, qual que é a tabela verdade do operador condicional? Ela só vai ser falsa quando o antecedente for verdadeiro, o P for verdadeiro, e o consequente, que é o Q, for falso. No resto, ela sempre vai ser verdadeira. Uma regra que alguns professores usam para decorar isso é usar o acrônimo de Vera Fischer Fantástica, né? V-F-F, Vera Fischer Fantástica. Esse é o único caso que ele é falso, quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Vamos mostrar outro exemplo agora. Imagina se eu colocar a proposição. Se você estudar, você vai passar de ano. Então, eu posso chamar do meu P, o meu antecedente de estudar, e o meu Q, que seria o meu consequente, de passar de ano. Então, observe o seguinte, na primeira linha da tabela verdade, fala o seguinte, olha, você não estudou e não passou de ano. Então, o que eu falei é verdade, né? Se eu, como professor, falei, ó, se você estudar, você vai passar de ano, e você não estudou e não passou de ano, eu não menti. A segunda linha da tabela verdade, você não estudou, mas passou de ano. Aí, você pode dizer, né, professor, o senhor falou que se você estudar, você vai passar de ano, e eu não estudei e passei. Não tem nenhum problema, você pode não ter estudado, você pode ter sido um aluno muito bom, muito inteligente, e passou de ano. O que eu falei é que se você estudar, com certeza você vai passar. Mas pode ser que você passe por outros méritos, ou até fraudando a prova, né? Então, eu não menti. A terceira linha da tabela verdade fala o seguinte, você estudou e não passou de ano. Aí, nesse caso, eu menti, né? Porque se eu falei, se você estudar, você vai passar, e você estudou e você não passou, então, isso não pode ser uma verdade, isso é falso. Então, é como se eu estivesse mentindo para você. E na última, você estudou e passou de ano. Então, isso é uma verdade, porque eu falei que se você estudar, você vai passar. Diferente da conjunção, da disjunção e da disjunção exclusiva que nós vimos no vídeo passado, o condicional não é comutativo. Se chover, eu vou ao cinema, é diferente que se eu for ao cinema, é porque choveu. Se eu estudar, eu vou passar, é diferente de se eu passei, é porque eu estudei. Outro exemplo para ficar mais claro. Se Maria nasceu em Belo Horizonte, ela é mineira. É diferente do que se Maria é mineira, ela nasceu em Belo Horizonte. Óbvio. Se ela nasceu em Belo Horizonte, eu posso dizer que ela é mineira. Mas se ela é mineira, eu não posso dizer que ela nasceu em Belo Horizonte. Ela pode ter nascido em qualquer outra cidade de Minas Gerais. Se esse vídeo está sendo interessante para você, se você está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana, nós colocamos um vídeo novo sobre matemática discreta e, nesse momento, vamos falar de raciocínio lógico-matemático. Não se esqueça também, enquanto você curte o vídeo, o algoritmo do YouTube vê que esse vídeo é relevante e indica para mais pessoas. No português, tem muitas formas de representar o se então. Por exemplo, se A então B, A implica em B, A logo B, A somente se B, A apenas se B, A é condição suficiente para B, B é condição necessária para A. Só um parêntese. Condição suficiente, condição necessária, nós veremos no próximo vídeo. B se A, todo A é B, B segue A. Então, são formas diferentes de dizer a mesma coisa no português. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho a proposição P, Maria aprende matemática discreta. E a proposição Q, Maria vai conseguir um bom emprego. Como é que eu expresso P implica em Q? Vou falar algumas formas de representar isso. Se Maria aprender matemática discreta, então ela vai conseguir um bom emprego. Maria vai encontrar um bom emprego quando aprender matemática discreta. Para conseguir um bom emprego, é suficiente que Maria aprenda matemática discreta. O nosso segundo operador lógico de hoje é o bicondicional, que ele é chamado de IFF, né? I-F-F ou SSE no português. Ele também transmite uma ideia de condição, mas é um pouquinho diferente. E o símbolo dele é uma setinha, só que essa setinha agora, diferente do condicional que ela ia para um lado, né? Ela ia do lado esquerdo para o lado direito. Aqui ela é bicondicional, ela vai para os dois lados. E no português a gente chama de P, se e somente que, ou se e somente se, P, então que. Também é um operador binário. E observe a frase. Se e somente se chover, eu vou ao cinema. Observe essa condição. Se não choveu e eu não fui ao cinema, eu menti? Não, porque eu falei se e somente se chover, eu vou ao cinema. Na segunda proposição. Não choveu e eu fui ao cinema. Lembrem que no condicional, era verdadeiro. Porque eu dizia o seguinte, olha, não choveu, mas eu fui. Eu só falei que se chovesse, eu iria. Mas não choveu, eu também fui. Não tem problema nenhum. Aqui não. No bicondicional, é diferente. No bicondicional, se eu falei se e somente se chover, eu vou ao cinema, tem uma relação intrínseca entre eles. Chuver e ir ao cinema. Uma coisa só pode acontecer se a outra acontecer. Se a outra acontecer, é porque a primeira aconteceu também. A setinha está para os dois lados. Então, se não choveu e eu fui ao cinema, então é falso. Da mesma forma que se choveu e eu não fui ao cinema, também é falso. Nesse caso, está igual ao condicional, né? E por último, choveu e eu fui ao cinema. Então, é uma verdade. Então, no bicondicional, ela é verdadeira quando as duas proposições forem iguais e falsa quando as duas proposições forem diferentes. Observe que ela é exatamente o contrário do ou exclusivo. E o bicondicional, diferente do condicional, é uma propriedade comutativa. Então, se eu falar se e somente se chover, eu vou ao cinema, é equivalente a se e somente eu fui ao cinema, é porque choveu. Ou se e somente se eu estudar, eu vou passar, é equivalente a se e somente se eu passei, é porque eu estudei. Então, até agora, a única propriedade que não é comutativa é o condicional. Observe também que o P bicondicional Q, eu posso escrever como P condicional Q e Q condicional P. É porque é como se a setinha fosse para os dois lados, né? Eu tivesse a ida e a volta. Então, se eu falar se e somente se chover, eu vou ao cinema, é equivalente a se chover, eu vou ao cinema. E se eu fui ao cinema, é porque choveu. Se eu falar se e somente se eu estudar, eu vou passar, é equivalente a se eu passei, então eu estudei. E se eu estudei, então eu passei. E outro exemplo, amo se e somente se vivo, é equivalente a se amo, então vivo. E se vivo, então amo. E esse é o nosso vídeo sobre os operadores condicional e bicondicional. No próximo vídeo, vamos falar de um assunto relacionado aos operadores condicional e bicondicional, que são condição necessária, condição suficiente e condição necessária e suficiente. Até o próximo vídeo!